E aí, família! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. É o seguinte, o vídeo de hoje é o último a sobrar a carta, come o alimento ruim. É isso. Se não for isso, vai ser um bem notíaco. Preparada? Essa tem um fôlego bom, que a gente lembra do desfoque lá no agente. Um vídeo que a Jenny fez a gente passar raiva. Ela levou todos os prêmios bons pra mesa, porque mão de vela, assim, ela conseguiu atragar. Essa foto vai ter tudo ruim hoje. É, aí ela tem que levar tudo ruim hoje. Então é isso, família. Bate o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Ó, pra quem não conhece a gente, eu sou o Flávio. Eu sou a Flaviane. Tô te imitando. E você quer ser eu a todo o tempo. E eu sou a Flaviane. Cala a boca. E ela é a Jenny, que perdeu a voz. Carol. É sorriso, é sorriso. Ó, Jenny e Carol, gente. Ó, então é isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aqui. Tá vendo? Você quer ser eu a todo o tempo. Todo feio, catinho, rosto. Ó, os alimentos desse primeiro vídeo vai ser todos ruins. Mas talvez no próximo a gente coloque alimentos bons também, na mistura. Então vocês já comentem aí, se vocês quiserem. Então é isso. Vamos começar com a primeira rodada. Gente, ó, então vai ser assim que vai funcionar o vídeo. Ó, a gente vai estar com um foco na nossa frente. Essa aqui é a nossa carta que a gente fez. Que a gente tem... A gente tem pedaço de papelão. A gente ainda tem umas cartas aqui, mas não é o suficiente. Então a gente recortou o papel pra fingir que é errado. A gente não. Eu não. Aí, ó, cada rodada a gente vai tirar aqui quem vai começar. Aí vai ser assim. A gente vai soprar. Aí você não pode soprar tudo. Se você for o último a soprar e assoprar... Aí, ó, você vai ter... Aí você vai ter que comer o alimento da rodada. Você não pode ser o último a soprar. Você pode tentar... A colega vem aqui com uma tudo. Deixa ela falar, gente, calma. Se você for o primeiro, você pode tentar atrapalhar o próximo que vem atrás de você. Se você conseguir assoprar tudo, deixa só um... Vai ser tipo assim, ó, alguém soprar, aí cair tudo. Essa pessoa come. Se for as cartas todas, é essa pessoa que come, que soprou. Entendeu? Não decorrer, você vai entender essa doideira. Vamos tirar a 0 e 1 pra ver quem começa. 0 e 1. 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 Caral. 0 e 1. O último é fiotinha, cara. Sabe assim? E para. Pá. É, porque a irmã não deixa a fotinha cá. Não, não. E para. Sete aí, limpa. Ai, eu sou o último. Vamos lá, cara. Então vamos para a primeira rodada. Qual o alimento dessa primeira rodada vai ser mini pepinos. A pessoa vai ter que comer dois. Se ela tombar a última carta. Quem começa? Gêmeo. Eu tenho a chance de ser útil, mas vocês podem tombar tudo antes da minha vez, sabia? Eu quero poder ir. Dá bem, eu tô de fogo com água. Vai. Preparado, Jérgio. Olha, eu sou feia. Ainda mais soprão. Olha o riso aqui. Vai cair tudo. Vai devagar. Caralho. Olha a facada. Você vai tombar mexendo na mesa. A gente vai tomar um minho. Ela vai tomar tudo. Essa é a boca. Você pode ir de ladinho também. Você usa a sua técnica. Então, ela tá me arrastando com a mamãe de pertinho. Você pode ir sim, do jeito que você quiser. Ela tá tentando derrubar que é o próximo. Vai ter outras rodadas repetidas aí. Não, tem cebola, você também faz. Vai, eu come pipi. Você pode pegar mais. Eu vou comer essas coisas agora na noite. Eu vou botar tudo pra fora. Isso daí é filó. É mesmo perigo. Ah, dois e pouco. Esse negócio de mimique é o seu voto todo. Que ela prende aí. Olha, agora na segunda rodada. É de segunda rodada. Tomara que ela tomba tudo. Ela tem a manja. Ela é manja, Dio. A tia, pra saber. Pê, só pra devagar. Chega bem pertinho. Devagar, caramba. Ela vai acabar com você, ó. Olha, cara. Onde você não acabou comigo? Olha aí, ó. Ah não, toma tudo, 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 toma tudo. Já era, caramba. Ah, meu Deus. Já era, caramba, eu deixei no jeito. O alimento da rodada, ó, vai ser isso daqui, ó. É mini milho. A gente esqueceu de... Ai, não tem mini milho na hora. Tá escrito mini milho? Tá escrito mini milho? Tá escrito mini milho. Minho milho. Olha, ó. Mas ela deixou um aqui no jeito, ó. Vem comigo! Agora ela tomba. Ah, mas ela vai conseguir nesse aqui, ó. Ica. Eita! Seu, seu! Seu! Faz dois pastelos de prato. Tem três. Tem três aí, pra cada um. Toma, 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 toma. Não tá indo, eu sabia. Aqui, ó. Vem por debaixo, ó. Faz um beijinho levantando. Assim, ó. Ih, que beijão. Prato, vai tomar beijão ali, assim. Caramba, a filha tá tão... Ela tá soprando o corpo. Ela vai jogar o fogo lá embaixo. Vai, Tule. Vai. Ela vai tombar tudo. Ela vai tombar tudo, Tieta. Tô assim, senão você vai ser loucada. Tieta. Vai, vai. É dormido, tá? É dormir. É dormir. É dormido, tá? É dormir. É dormir. Ai, eu sei que você não sabe brincar, não. Não, mas já tá aqui. Foi acirrada, Tieta. Minha sobrancelha ficou no meu braço. Saiu? Não. É de renda. Não, é de lábio. De renda? Meu Deus. Não vou, não. Te apodreceu. Não vou, não. Te apodreceu, apodreceu. É, o gosto dele. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Parece, ó. Um peixinho. Parece que... Aquele bicho lá praia. Mostra ele de perto. É, para de rodar, só de graça. Esse negócio tá vivo. Olha que tá vivo, a doente. Vamos lá. Vai quebrar de novo, Tieta. Nossa, você tá pôr de fraco, vai me matar? É ruim? Ela gosta. Ela não falou que é bom? Não tá com gosto bom. Eu não vou gostar. Eu vou mastigar. Qual que é pior? Esse ou outro? Esse? Tá com gosto de fundo. Mastiga bastante, tá? Vamos com a doente. Tá bom. Você vai se matar com quem não vou estranhado com a pele. Ó, vamos com a terceira rodada agora. Ó, a terceira rodada, ó. O animal tá bem. Vai ser um dente de alho. Então, que venha o fôlego melhor. Ela vai conseguir isso. Ela já sabe que é a estranóia. Tá facinho. Cara, eu vou fazer uma festa. Não chega a ver dela. É, Tieta. Só acho que ela comba tudo. Não, nada contra. Ela vai jogar com o beijo. Ela tá conversando na pele. Ela vai jogar com o beijo. Olha só. Só beijada violenta. Para de cuspir coisa. Me importa. Ai, meu Deus. Ela tá... Ela... Essa menina, ela tá na maldade. Ela tá sofrendo lá embaixo. Ela tá na maldade. Eu quero pescar tudo. Ela vai comer um alho. Aí, ó. Tieta, ela vai deixar só um. Eu vou me dar uma pontinha. Eu vou me dar um pedaço. Eu vou te dar um pedaço. Mas eu peguei um pedaço. Não, mas dá uma martigadinha. Se agarrar. Que eu vou ler. O arzinho da sua barra. Isso aí. Ela vai fazer até esse gualho. Quando eu... Você vai virar uma folha miniógrafa. Gente, isso aqui é água. Você quer até com o caderno não martigar. Vai na sua pé de alho dentro da sua barriga. Olha, ele engoliu o alho inteiro. Vai te matar. É de pirouca. Ui! Vamos na quarta rodada. Olha, o alimento da quarta rodada vai ser um pedacinho de cebola. Então... Eu acho que o alho tá agarrado aqui. Ó, vai te matar. Porque eu... Ó. Se você vomitar, ele vai voltar. Entendeu? Vai sair do seu cocô. Tá. Eita, é amarrado. Vai. Quem é o primeiro? Quem é que você tá cuspindo a peça aí na minha carne? Tá? Tá. A gente, ela... Tá do que você tem que... Não, fica quieto que eu vou me alachar. Vai, beijo. Êêêêêê. De boca. Êêêêêê. Eu não vou com Rider Cebô. Ó que negócio. Ó, a Cebô não ia ser nessa rodada, ela mandou botar nessa rodada. A gente nasceu não! Porque vai bota. Não pode bota. Sem água. Vai, mulher, tem que m ridicular e bota, se onde tá feito. Martiga, martiga, martiga e bota. Ela tem que m借irar a pele. Manda cá, ar. Vai lá pertinho. Beste. Ai, peixe. A limpa deve estar ardendo, não é o alho que é árduo, é árduo, cebola, não ardua. Ó, vamos dar agora a quinta rodada, ó, o alimento dessa rodada vai ser meia colherzinha de pimenta, então cuidado, quando você tá soplando lá no meio, você vai se lascar a limpa, o do beiço vai procurar, parada da beiçada no copo, vamos, do beiço, balesta, eu nem tô indo que ela tá tomando tudo, tadinha ela tá uera, ó, rirgacha, você vem por trás, você tem que ver aonde a carta tá saindo mais, pra você poder soplar, uou, cara, cuidado, sou eu depois dela, é, ela vai tombar tudo, ih tia, tá, fono, toma tudo, vem, toma tudo, toma tudo, toma tudo, eu não quero, eu não vou, eu não vou beber, eu não vou beber, eu não vou beber, ai meu Deus, não vou, eu vou beber, gente, tá difícil, você volta na boca e costa, mulher, não, é pra beber, não, vem mais pra gato, não dá pra ser, não fala, olha lá, doutor, na boca, assim, como é que tu vai beber, bora assim, então vem! Já que vai tombar, tomba! Eu vou colocar na boca for picking? É que já vai erra, a versão precisa pintar! Vau, voa, 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 voa vea! rodada que vai ser molho de molho de alho eu ia falar pão de alho é isso, vai somar uma colherzinha de molho de alho igualzinho a pimenta então cuidado, que é melhor a pimenta é pra você, velho cara, esse aqui tá pegando esse você tô falando nela, Carol, vai só pro monte dá o sopro da vida talvez só pro Davi, tô cajando tá suado também tá no pezinho tem a dó de mim ele tinha que tomar tudo fraco, você sabe como muito ai meu Deus, amado eu vou passar o mal aqui ai meu Deus, olha o feliz vai Tia Tana, vou me lascar daqui a pouco ai meu Deus, eu sou o único pra mim, eu ia me lascar ai meu Deus, eu não sei você botava pra comer a cebola, o alho, isso que acontece vai, cadê? ela vai comer esse brilhão? vai você gosta? é tudo pra ver é legal não, né? você pode botar na boca aí na boca aí na boca dá um pacotejo aí na boca, não costa pode fazer isso ó, agora é a sétima rodada, agora a próxima ó, a sétima rodada agora vai ser um pedaço de pimentão ai meu boca ai meu boca ai meu boca ó do Benz, não pode gostar do Benz caramba, eu já falo em Jerry, do Benz Vamos ver se ela vai se ligar. Ela já pegou a minha. Será que? Dá para só mais marcar, ó. Ela quer ser... Deixa, ela vai tomar tudo. Aí. Aí eu tô sentindo que eu vou comer esse pimentão. Você tem. Eu tenho. Todo mundo já comeu, não é menos eu. É pela praga que nós montamos e pela praga que tá acontecendo. Ai, meu. E você é debojada. Você que tira o pimentão. Aaaaah. Olha, James, agora vai. Tira um toletão. Ó, viu? Amor. Já sabe, já. Se o quê? Pra não ser pisada aqui, não. Tão boa? Não. Tadinho. Aí, ó. Tão boa. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Você pode virar um copo também, se você quiser. Tadinho. Dá para... Só para tirar. Peraí. Peraí. Peraí, Tietchan. Peraí, Tietchan. Eu vou tomar tapão. Peraí, Tietchan. Eu vou tomar tapão. Bora, Tietchan. Dá aí. Quando você faz assim, tá? Você ganha meu longuidinha. É? É. Você é chupadinho. Aí, é chupadinho. Chupadinho, o que faz? Vai só um, só um chupadinho. O chupadinho, o que faz? Claro. Vai ficar para o último, quer ver? Aaaaah. 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 Só um eu como. Ai, não, ai, não, ai, não, ai, não. Ai, não, 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 ai, não. Eu tô tão tranquila. Não, mas só um, Tietchan. Só um. Só um, Tietchan. Só um. Só um. Porra, vocês estão indo para fechar a vida. Olha a cara. Ele não teve pena de você. Ai, ele foi pra gravar. Só um, só um, só um. Só um, só um. Vamos deixar para Deus, Tietchan. Só um, Tietchan. É para as maldades comer pimenta. Você. Vou. Você vai deixar o pimentão pra mim. Pra sua, só. Se eu sobrar. Agora eu vou comer o pimentão. Sopra, por favor. Sopra. Dá, ele soprou. É o sopro da vida. Tem gente que vai comer o pimentãozinho, não é mesmo? Matingueira. 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 Não tem muito gosto de não pimentão. Tem sim. Matingueira. Matingueira. Eu já sou craque no sabor dessas coisas ruins. Poupando? Cuspir já. Se Tietchan tombasse dois. Pode cuspir pimentão. Tietchan. Pimentão. Ó, sétima rodada. Agora vai ser molho de tomate. Vai ter que engolir molho de tomate. Não faz mal, não. Vamos lá. Gente, olha. Escuta o que eu estou te falando. Você é a primeira. Tenta tombar o mato. Deixa eu atrapalhar o pimentão. Vem depois. Você tem que ficar tombando som. Você ajuda. Tô com o rabo da sua casa. Fica tranquilo. Isso. É isso. Maldade que eu gosto. Ai, ai, maldade. Tomba, tomba, tomba. Eita, Carol. Tô. Morra para a sua casa. Com bancação me enche se ela vai acajar. Tenta consequence. Morra para a sua casa. Que jogada incrível. Tessa. Tinha não foi o fone de cenário. Eu tinha que beber. Sopra ai Só pra comer Ok Só pra comer Aí ó Tá vendo? Não pode ser Você fala o que? Você fala é? Não faz mal? Caiu ai ó Ui que delícia Ui Sapo bufa Ih Ó a nona rodada Ó a nona rodada que vai ser ervilha Alguns gostam e alguns não Eu odeio Vocês gostam? Se você me ta em mim você prepara Vai jogar aqui Pode ir Desse lado aqui ó Eu não entendi Eu adoro o jogo É sobre isso Tá tudo bem Eu não tenho que pagar Tinha que ser a primeira coisa Agora eu quero comer É o que eu morro Mas você podia me lascar Agora você me ajuda Só preocupou Hum hum Ai meu Deus E pra? Eu Não vai deixar Ai não Fiz merda Deixei 4 Você fez merda Toma os 2 Toma os 2 Toma os 2 Eu não vou comer Toma os 2 Eu vou ir Eu vou ir Fui vingada Fui vingada Obrigada destino Gente é uma mulher dele filha Fui vingada 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 Enfim eu saia invicto Mas ai só se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo comenta ai que na parte 2 a gente vai botar coisa boa e coisa ruim vai ter sorte e quem conseguir pegar o ponto vai estar no papelzinho assim deixa muito like se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Então esse foi o vídeo de hoje Mas se eu vou botar o sapo sabe o que vai acontecer Não mas a gente vai embarelhar o papelzinho porque ninguém vai botar ali embaixo a gente não vai saber qual papelzinho que ta ali Então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo